São 20 anos que a Infonete presta relevantes serviços à sociedade sergipana, ao povo sergipano, levando a informação com credibilidade, o jornalismo competente e principalmente a parceria com o Augusto de nossas produções na parte cultural de eventos, realizando grandes promoções e levando o entretenimento e alegria até todos que acessam este portal de grande e de fundamental importância para todos nós sergipanos e para o mundo inteiro que tem acesso. E faço questão também de ressaltar que o meu endereço eletrônico passa pela Infonete. Os grandes jornalistas que fazem parte do portal Infonete é que mostra essa credibilidade do dia a dia para a gente estar acompanhando na íntegra, durante o dia todo, as notícias em primeira mão. Então, o Augusto Produções quer estar perto do portal Infonete. Infonete, vibrações positivas. Eu quero desejar ao portal Infonete muito sucesso, que vocês continuem levando a notícia com essa credibilidade imparcial e, acima de tudo, com a credibilidade. Eu quero desejar a toda a equipe, a toda a família Infonete os meus parabéns e que a gente possa, todo ano, estar aqui presente com a força de Deus, levando e trazendo essa alegria para todos vocês. Parabéns, Infonete! Infonete! Obrigado.